É um lugar de aconchego, assim, de amor, de paz. É isso, e de cuidado também. Mas acho que a palavra que mais me remete é reciprocidade. A intimidade, a vulnerabilidade, tá tudo aqui também. Essa ideia de amor romântico que a gente tem é aquela coisa de que não tem individualidade, né? É uma coisa só. E daí nessa coisa só, você se perde. Você não sabe mais quem é você, quem é o outro, a vida é isso, a vida é dois, e é isso, sabe? E eu acho que uma coisa que a gente tenta, assim, prestar muita atenção nisso. Então, o que sou eu e o que é o outro, né? E eu acho que nessa construção, assim, do que sou eu, eu consigo perceber o que eu gosto, o que eu quero. Nessa construção dele, o que ele gosta, o que ele quer, né? O que ele percebe que faz bem pra ele, acaba uma coisa ou outra, assim, de acordo com a convivência também, a gente percebe que tem muita coisa que parece, às vezes. Mas não é porque é uma coisa só, é porque acaba acontecendo de ser parecido. É, coisas em comum. A construção do nosso relacionamento é muito pensando que somos corpos dissidentes de muitas normas, né? Em vários sentidos. Eu acho que a construção do nosso relacionamento foi muito uma coisa do tipo, a gente tinha sido ensinado a gente o que era o amor romântico, cis e hétero. Isso a gente sabia como era, né? Porque é o que é ensinado como regra pra todo mundo. E daí a gente olhou bem praquilo e falou, não, isso aqui a gente não dá, não se aplica. E daí a gente foi meio que construindo a nossa relação, assim, testando coisas e conversando muito, assim, conversando sobre o que a gente queria, como a gente se sentia confortável. E sempre conversando de novo sobre os mesmos assuntos, porque a gente, às vezes, muda de ideia sobre uma coisa ou outra. A gente descobre novas formas de ser no mundo. Inclusive, a gente se relaciona já tem seis anos e meio. Desses três, eu sou trans. Então, essa transformação aconteceu ao longo do relacionamento também. Então, acho que a gente sempre precisou ter muito diálogo aberto sobre tudo, assim, sobre tanto questões que têm a ver com relacionamento, quanto as questões que são questões individuais nossas, né? Somos muito diferentes, mas temos as coisas em comum. E isso precisa estar dito, precisa estar exposto pra que a coisa funcione, né? A gente é no Mono. A gente tem um relacionamento aberto, já tem bem uns quatro anos. Já tem bastante tempo. Acho que mais ou menos isso. E, assim, sempre, o relacionamento desde sempre, né? Antes de abrir, depois de abrir, foi muito na base da conversa. E agora a única regra é conversar, ser sincero, eu acho, né? Tipo, vamos sentar e conversar. Tipo, ah, então ok. Tanto que a gente foi descartando mesmo, assim, todas as regras ao longo do relacionamento. Eu acho que uma coisa importante da Namuna Brangui é que a gente sempre conversa sobre possibilidade de afeto, né? Então ele sendo uma pessoa branca em Curitiba, eu sendo uma pessoa preta em Curitiba. Então são possibilidades diferentes. Então essa é uma coisa que a gente pensa sempre, assim. Então possibilidade de afeto é uma coisa que a gente realmente tenta construir, assim, conversar pra perceber quais são as limitações, não nossas, mas do mundo que a gente vive, né? E como isso reverbera em mim enquanto pessoa e nele enquanto pessoa. Depende da perspectiva, pode ser difícil. No geral é difícil, mas ser difícil não quer dizer que é ruim. Quer dizer só que você precisa ter cuidado, né? A relação de você com outra coisa ou com outra pessoa. E quando a gente está se relacionando, a gente precisa olhar com cuidado pra isso. Não tem nem o que falar, não é o que fala assim. Concordo. Você concorda? Nossa, exatamente. Realmente.